Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo e hoje estamos aqui no Bully, na versão de Android. Primeiro vídeo de Bully aqui no canal, olha só. É um jogo que eu gosto pra caramba também. Nunca joguei essa versão de Android, tá? Primeira vez que eu tô, assim, tendo contato. É mais pra trazer pra vocês aí o mod menu Cleo, né, do Bully. Vou trazer tudo bonitinho aí, tá em português, tá galera? O mod menu, tá? Eu vou deixar todas as informações aí no comentário fixado, né, que eu sempre deixo. E bora lá, vamos dar uma olhadinha nesse mod aí. Vamos abrir aqui, ó. Pra gente abrir o menu, né, a gente tem que ir no... Como se a gente estivesse apertando o Start, né, que a gente aperta aqui no mapa. Seleciona o mapa aqui. Beleza, a gente vê aqui, ó, mod menu. E aqui já tá ele, ó. Já temos aqui, ó, missões. A gente consegue fazer qualquer missão que a gente quiser. Cliquei em uma aqui, aleatória. Ué, será que eu cliquei certo? Ah lá, já selecionou a missão, já apareceu a missão ali pra gente fazer, tá? Temos muitas coisas aqui, tá? Temos as aulas, a gente consegue fazer qualquer aula que a gente quiser. Beleza. Os minigames, as áreas, a gente consegue... Se teleportar, né, vamos aqui pra cidade. Beleza, a gente tá naquela pracinha onde tem o relógio. É o relógio ali, né? Certo. Estamos aqui. Vamos voltar lá. Mudar a hora, mudar a estação. Olha que da hora, né? Vamos mudar o clima. Vamos ver como que vai ficar. Hum, ficou, sei lá... Ficou, tipo, a noite... Tô escurecendo, né? Mudar o clima novamente. Vamos mudar a estação. Vamos colocar... Inverno, pra ficar nevando. Eita... Eita... Aí... Aí sim, hein? Porque o bule, ele tem, né? Todas as estações, né? Durante a... O modo história, aí. Aqui já estamos... Estamos no Natal, ó. Isso que é legal pra caramba nesse jogo, né? Vamos dar mais uma fuçada. E aqui embaixo, galera, tem as trapaças. Tem mostrar FPS, mais vida, mais dinheiro. Vou colocar nunca ser procurado. Porque os caras ficam enchendo o saco. Spawnar bicicleta. Vamos ver se os pão... Aê! Spawnar bicicleta pra nós aqui, rapaz. Se quiser uma bicicleta, ó. Simples. E fácil. O carro da polícia também persegue a gente aqui, né? Tinha... É, jogos da Rockstar, né? Eu acho da hora esse... Esse clima, né? De neve e tal. Beleza. Gente, eu dei um... Loot game aqui, tá? Meu jogo, ele deu uma travada. Tá. Agora eu pareci com um Jimmy Ninja. É, pra vocês trocarem de roupa, gente. Só no... Você tem que ir no guarda-roupa mesmo, tá? Do... No local de save. Que aqui no mod menu eu não consegui trocar. Mas você consegue desbloquear tudo aí, né? As... As roupas dele. Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Desbloquear todas as armas. Pra gente ver. Vamos ver se eu tô com tudo aqui. Olha só. Meter bala em todo mundo aqui, ó. Essa mulher aqui. Tipo, vai vir a polícia, mano. Eita, porra. Corre, corre, Jimmy. Ai, meu Deus. Eu tenho que colocar o... O código de não ser perseguido, né? Vai vir todo mundo. Vai vir geral atrás de mim, mano. Vai só ficar ovo... Ovo fedido em todo mundo aqui, ó. Eita, porra. Os caras tão... Os caras tão vindo com tudo, mano. Vai, Jimmy. Vai. Isso aí, gente. Ó. Tem tudo, ó. Palatos de spray. Até esse... Novelo de lã aqui. Bolinha de gude. Câmera, né? Vamos pegar o skate aqui, ó. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo aí, tá? Passando pra vocês no... Mod menu aí do Bully. Tá? Eu falei pra vocês que eu ia trazer de todos os jogos, né? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Que eu sempre tento ajudar, tá? Eu vou deixar tudo aí no comentário fixado. Beleza? Se gostaram, né? Já sabe. Deixa aquele like, né? Pra nos ajudar. Se inscreve no canal. E... É nóis. Fui!